O som que remexe, o som que estremece Que vibra, que sobe, que desce Serpente que mexe com o corpo da gente Faz a coluna vibrar O corpo é sagrado, não é um pecado A gente gostar de viver A dança liberta, a tanta vergonha E deixa a deusa nascer Péu me arrogar, cabeça girar Ombro a balançar, me boto a requebrar Péu me arrogar, cabeça girar Ombro a balançar, me boto a requebrar Corpo é sagrado, não é um pecado E a gente gostar de viver A dança liberta Nunca vergonha e deixa a deusa nascer O som que remexe, o som que estremece Péu me arrogar, cabeça girar Ombro a balançar, me boto a requebrar Péu me arrogar, cabeça girar Ombro a balançar, me boto a requebrar Dançar é gostoso Dançar é viver Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa Dança, dança Ombro a requebrar É cúmbia? É calypso? Pouco importa, mexe essa cadeira Se liberta, meu filho, se liberta, minha filha Dance Corpo é sagrado, não é um pecado Corpo é sagrado, não é um pecado Corpo é sagrado, não é um pecado É amor dechten Corpo é sagrado, não é um pecado E esse é maior queope Cuidad samo E o que não é uma sama Morra